Fala galera, aqui é o Pedala e vamos dar continuidade a nossa saga rumo a segunda dona com o nosso time espanhol. Infelizmente perdi a primeira parte da gravação, por isso já vamos começar com a bola rolando. É isso aí galera, espero que vocês curtem e não esqueçam de dar um like no vídeo e se você gostou, se inscrever em nosso canal pra dar aquela moral que você sabe que sempre ajuda. É isso aí, vamos lá. Aqui na dança meu amigo Caio Ribeiro. É sempre um prazer trabalhar ao seu lado, Tiagão. Tamo junto. Bora galera, vamos manter o mesmo estilo. Vamos jogar. Vamos lá, mano. Vamos Ney. Vamos Ney. Vamos Ney. Vamos Ney. Vamos Ney. Puta que pariu. Caralho, viado. Que isso, mano. Porra, eu gosto assim, mano. E você tem que ver o teu giro filano? Golaço, cara. E Barbo. Modric. Suárez. Lindo o toque, Suárez. Vai, Deleufeu. Vai, Deleufeu. Meu Deus, Deleufeu. Puta que pariu. Puta que pariu. Mano. Ele tá recuperando muita bola e esse contra-ataque dele tá foda de segurar aí. Perdeu. Puta que pariu. Não tem nem como ocupar ninguém, eu não sei bosta. Opa, opa, quase foi pro chão. Agora fodeu. Descei Sérgio Ramos fora da marcação. Fodeu, mano. Ai, caralho. A propaganda do canal do YouTube. Sérgio Ramos. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Não foi exatamente o primeiro tempo cheio de gols, Caio. Mas também não foi tão ruim. Valeu pela movimentação, Thiagão. Galera, a gente teve mais finalizações. Duas certas, fizemos um gol. Posse de bola ele tá ganhando. Fazer o quê? Mas, posse de bola não ganha jogo. A gente viu isso aí contra Bayern de Munique e Barcelona, né? No jogo Bayern de Munique contra Barcelona. Pressiona a finalização e precisão no passe. Posse, porra, eu tô errando o passe absurdamente mesmo. Vou melhorar isso aí. O Neymar costurou ali, mano. Deu até bico de pato nas costas do cara. Na coluna dele. E nada, tá só um a 0, hein, porra. Ainda bem que tem zaga, mano. Viu a arbitragem, viu ali, ó. Sai a bola, é tiro de canto. Ah, vai tomar no cu. Caralho, porra. Eles foram buscar o empate. Que merda, mano. Perdi o gol, porra, mano. O cabeceio foi sensacional. Mas metade do gol vai pra quem bateu. Tô no... Como que eu posso dizer? Esqueci como é que se fala. Mete na gaveta, moleque. Thiago Silva. Olha! Thiago Silva, hein, moleque. Thiago Silva, quem só bateu escanteio, pode ser perigoso. Nossa saga. Uma segunda divisão tá lá, galera. Não esquece de dar um pulinho. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da força de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Caralho, gravação de golpes, não dá bosta. Vai, Sérgio Amos. Neymar. E, e. Linda a bola pra Delosho, mano. Porra, que burro. Dani Alves já vai fazer a cobrança do escanteio. Aí! Viadinho. Mete lá, Leymar. Puta que pariu! Que puncada. Mais um escanteio. Tá ficando chato, galera. Defesa sensacional, mano. Na gaveta. Nossa senhora, mano. Não. E esse goleiro aí com o corpo fechado, mano? Baixou o cablo com o... Defensou nele, parceiro. Vai entrar nada. O goleirão apareceu pra estragar a festa. Olha, eu não quero desmerecer a defesa do goleiro, Thiago. Mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria. Sérgio Rambo. Ah, mano. Essa defesa desse goleiro, essas duas, mano. Vai pra casa do caralho. Acabou. Porra, galera. Impossível. Agarrar com o goleiro dele fazendo um milagre é impossível. Não tem como. Aí é foda. É foda. É isso aí, galerinha. Vamos pro próximo. Rumo à segundona. Ah, que é foda, mano. Aí é foda, maninho. Vamos pro próximo. Legenda Adriana Zanotto